e aí pessoal vou mostrar aqui para vocês o lugar que eu tô pensando de colocar esse torno em carcaceira nossa aqui ó porque que que acontece ó tava tampado que essa lona aqui que eu é no caso a chuva veio meio repentina e deu uma molhada aqui meio por cima eu tampei calão nesse não tinha molhado mais o cabeçote aqui né que que acontece ó pode ver que tá tudo molhado né daí é eu tava terminando de fazer o rabo de andorinha aqui ó aqui desse lado não molhou tá vendo só molhou um pouco aqui em cima eu já peguei tampei que essa lona aqui ó ó como é que moiou tudo ali como é que você vai fazer um barramento com o negócio molhando desse jeito aí ó daí ó de uma lixada aqui termineu os rabo de andorinha de uma lixada já melhorou aqui né que a chapa era de sucata o que que acontece aqui é ficou beleza não retifiquei ainda mais já dá até para montar lá no nas linhas de treino que essa daqui vai ser a parte que vai ficar fixa esses rabo de andorinha ó e esse daqui vai ser o que vai ficar no carrinho principal que vai correr né que vai ir para lá e para cá assim no torno para poder fazer o carro a função do carrinho trabalhar o carrinho que vai correr para lá e para cá igual esse daqui ó esse aqui é o carrinho transversal tá tudo ferrujado e esse aqui é o carrinho principal que tá ferrujado também aqui é o castelo aí é esse aqui eu fiz com rabo de andorinha esse aqui eu fiz tipo encaixa com gaveta deixa eu mostrar para vocês aqui ó e aí para mim tira esse torno daqui que que acontece eu vou ter que tirar esse cabeçote daqui tirar essas duas linhas de trem os pés e colocar lá no local e montar de novo né porque tá com as agulhas aqui de regulagem para poder controlar a largura aqui das linhas de trem para poder colocar o barramento para ficar bem o mais o mais certo possível aqui né e aqui tem que colocar a placa também a placa vai chegar da manhã para depois a placa de 250 milímetros eu já mostro para vocês aí ó pode ver que tava molhando um pouco eu tampei calona aí ele não molhou a parte aqui mais tipo assim torno não é bom ficar molhando né eu tampei com essa lona aqui ó olha o tratorzão ali ó o que que acontece é aí eu vou estar pensando desmontar aqui aqui ele dá mais ou menos quatro metros ó o tamanho desse aqui é bem grande olha o que eu tô pensando de ponhar aqui não tá mini moto aqui eu não sei se cabe daqui ó daqui até lá eu acho que cabe eu vou ver certinho aí eu tiro essas coisas coloca nesse canto aqui ó só que eu não posso colocar ele tão no canto porque eu tenho que montar o barramento né e eu preciso estar passando de um lado para outro tem que colocar ele meio aqui no meio eu vou tirar a bicicleta daqui a mini moto aí a mini moto eu já tenho vídeo dela aí que eu mostrei o que que acontece aí eu acho que vai ficar bom aqui mas só que aqui tá molhando também ó pode ver que molhou o pneu da carriola aí né olha essa mini moto é pneu de carriola o farolzinho trator romete eu tenho vídeo dela no canal aí que 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 acontece deixa eu mostrar para vocês aqui o torno em carcaça daqui para não fechar o vídeo que só tava mostrando isso aqui mesmo lugar que eu tô pensando de pôr ele aqui ó que pega nesse canto aqui né daí eu acho que vai ficar bom né que daí não pelo menos não vai molhar né e ó tipo assim né daqui para lá daí é depois eu tenho que fazer um barracão a lâmpada aqui que eu adaptei ó para poder a gente tá usando aí mas essa lâmpada de vapor de sódio ela ilumina bem só que essa lâmpada ela é ó o que que acontece essa lâmpada o claro dela é meio amarelado né ficou no refletor aí acho que se colocar essa lâmpada de led aqui uma de vapor metálico carra boa né eu tenho que tirar esse soldador daqui acho que não precisa não posso apanhar para lá o soldador pode ficar aqui mesmo e aí é só tirar a mini moto a bicicleta e mudar o lugar aí né porque e tirar aquelas ferramentas dali eu acho que aí vai dar certo né porque o torno aqui ó deve dar mais ou menos 4 metros de tamanho aqui aí é porque eu só deixei aqui toda vez que eu for usar eu vou ter que tampar aí depois que eu montar esse barramento isso aqui vai ficar entrando na água de baixo vai ficar enferrujando né eu vou ter que ficar tampando e como o torno a gente usou toda hora que acontece ó aqui ele tá no relento aí ó daí vai ficar molhando o torno né torno é uma ferramenta e não é bom ficar molhando né aí depois eu mostro mais adiantado quando ele já tiver no local definitivo aí para vocês aí falou